O mercado do seu bairro ficou bem mais forte, bem pertinho de você, tem sempre um mercado rede forte, Mercados Rede Forte, aqui você é mais. O pessoal, direto da Quinta Mateada na Praça, aqui em Tapes, eu estou com o Charles Buster, esse grande nome da música, no meio motociclista. É um prazer estar de volta a Tapes aqui, hoje eu vim com a minha família toda, a esposa tocando com a banda agora, então quando a gente viaja em família fica mais fácil as coisas, minha filhinha também está aí curtindo o show, e o dia está lindo, né cara, deu um baita de um evento aí, parabéns para essa curiosidade que organizou o Machado aqui. Charles, como é que começou no Rock'n'Roll e depois seguiu para o motociclismo ou primeiro foi o motociclismo e depois o Rock'n'Roll? Na verdade a música vem pelos caminhos mais estranhos da vida do cara, e eu fui morar em Porto Alegre em 2000, eu era teca eletrônica, e aí nesse processo eu fui aprendendo a tocar violão e tal, e lá pelas tantas eu decidi largar o trampo e viver tocando, mas como eu não sabia para onde começar, eu fui tocar na rua lá em Porto Alegre, e aí o pessoal me via tocando na praça, começou a me chamar para tocar nos eventos em geral, aniversário, casamento, velório de sogra, e eu comecei, como o meu repertório de clássico do rock agrada essa galera, e o pessoal começou a me chamar para tocar nos eventos de moto, e carro antigo, e enfim, e no fim eu estou vivendo com esse pessoal aí, toda essa vida na estrada, curtindo, tocando, que é muito massa. Quantos cenas você já lançou? Eu já gravei três, de estúdio e um ao vivo, tudo produção independente, feita em casa, meio que tranca os cachorros no quarto, grava na sala, mas dá tudo certo no final. E a música está na família? Olha cara, depois a gente vai descobrindo que tem uns parentes lá que tocavam baile muito antigamente, coisa assim né, eu descobri que eu tinha uns parentes meus lá que tocavam muito tempo atrás, mas o meu irmão foi que me ensinou os primeiros acordes ali, sabe, também toca de hobby, e no fim eram os dois tocando por hobby, e no fim eu peguei o hobby e transformei em profissão, né cara. Legal, Charles, segunda vez em TAPS? Eu acho que até mais vezes, teve uma segunda vez em encontro de moto aqui, né, mas já vim em outras festinhas aí, o pessoal chama para tocar nos churrascos no final de semana também, vamos em todas, né cara. E qual é a vibe que tu sente aqui em TAPS? Cara, aqui em TAPS é massa porque tem uma praia aberta, então todo mundo já vive mais tranquilo, né, sempre recebido aqui de braços abertos, além da galera do motociclismo, o próprio público aqui é muito, muito, acolhe a gente muito bem, né cara. Estão dançando, todo mundo enlouquecido, não vem no palco lá, é isso aí. Legal. Contato para show? Bom, tem o site lá, charlesbusker.com, e lá tem todos os contatos, links para redes sociais, Facebook, Instagram, esses bagulhos e tudo que o cara fica ali esmurrugando o celular ali. Então, quem quiser conferir a agenda, charlesbusker.com, tem toda a história lá no Facebook e tudo mais. Bom, se tu perdeu esse baita show do Charles Busker aqui em TAPS, acessa o site ou fica ligado na agenda que tem mais aí. e se liga no Lagoa TV que vai ter um resumo do show, hein. E aí 3 4 4 5 6 6 7 18 8 9 10